E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tirar um print rápido da sua tela no Mac OS Sem usar aquelas teclas de atalho complicadas no teclado, né? Então vamos lá, você vai descer, vai lá no Launchpad, aí você vai procurar por Grab Esse programa aí, aí você clica nele e já vem instalado, tá? Nas distribuições mais recentes do Mac Ele já vem por padrão, tá? Então você não vai ter problema de achar ele Aí nessa seção, aí no menu do programa você vem em Capture Aí você pode escolher Screen, né? Que ele vai tirar o print da tela toda Quando você clicar fora dessa janelinha aí, você escolhe a área que você quer tirar foto Ele vai tirar o print da tela toda que você estiver vendo, beleza? Aí pra salvar é só você fechar, né? Essa janela que ele tá mostrando pra você Aí vai perguntar onde você quer salvar, eu não vou salvar agora Ou então você também pode tirar foto de um trecho, né? Da tela Deixa eu abrir aqui o programa de novo, Grab Aí você vai lá em cima em Capture, né? Aí dessa vez em Selection Aí você pode arrastar, né? Seu mouse na área que você deseja Somente na área que você deseja tirar o screen, né? O print Aí você viu que ele tirou a foto só daquele trecho, né? Da minha tela Aí eu vou fechar aqui, agora eu vou salvar Colocar o nome aqui De... Test Opa! Test Aí você escolhe o local que você quer salvar, né? Salvar em documentos mesmo Aí vocês podem ver que ele salvou a foto, né? Somente daquele trecho da tela E não a tela toda, né? Naquela opção de... Naquela opção que eu escolhi, né? Então é isso, galera Esse foi um tutorial pra você que quer tirar um print screen de forma prática, né? Sem ficar decorando, nem memorizando a tecla de atalho complicada Espero que tenham gostado Um abraço Tchau Tchau